Todos nós sabemos que o mundo é repleto de mulheres lindas e maravilhosas. Eu vou deixar aqui para vocês algumas fotos de algumas mulheres que realmente são lindas. Não esqueça de deixar seu like. Se você já não é inscrito, se inscreva no canal. Eu sou o Hélio Faria, bem-vindo ao canal do Fadiga na América. Fica aí com as fotos de mulheres lindas e maravilhosas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL